E aí galera que curte engenharia clínica hoje eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre PSA Usinas de oxigênio medicinal ou conhecido também como os concentradores de oxigênio Eu tenho aqui uma dúvida que o Flávio me mandou Bom dia Luz, tudo bom? Caso não seja inoportuno Eu gostaria de saber se tem algum conhecimento sobre hospitais que utilizam usina de oxigênio da empresa tal Ele menciona aqui, ok? Relacionado à segurança, qualidade e eficácia Bom, é o seguinte, sobre essa empresa especificamente eu não tenho nenhum conhecimento prático Mas o que eu vou falar, acho que vale para todas as empresas Basicamente a decisão, a teoria da decisão entre comprar oxigênio produzido ou gerar o próprio oxigênio O oxigênio passa por alguns aspectos que eu fiz uma listinha aqui Por exemplo, confiabilidade, hoje você tem um contrato possivelmente que o hospital recebe oxigênio Com regularidade, com frequência, tem um histórico Tem todo um programa de controle de qualidade, rastreabilidade amarrado a esse fornecimento Tem uma engenharia de produção aplicada, logística Tem toda uma logística que vai te dar um suporte em situação de dificuldade, de emergência Você tem processos de trabalho definidos, um complexo, um conjunto de leis e normas Que esses fabricantes de gases atendem para disponibilizar isso na qualidade medicinal E você tem o suporte técnico do fornecedor E além do mais, tem sempre um pacotão amarrado a isso Como aluguel de cilindros, tanque e outras facilidades que os fabricantes de gases procuram oferecer Do outro lado, o que você tem? Você tem basicamente o ar que está de graça A usina vai separar o nitrogênio do oxigênio E você tem eletricidade Fora todos os processos produtivos que eu acabei de falar aqui anteriormente O fato é o seguinte, a usina não é plug and play Ligou, ela vai funcionar Ela tem que ser mantida, operando em condições de desempenho Você disse no seu e-mail, na sua mensagem Você usou a palavra eficácia Por exemplo, a eficácia de uma usina de oxigênio medicinal é mais do que comprovada Por quê? A eficácia é medida do benefício em condição ideal de uso Então você está em condição ideal, vai funcionar perfeitamente Quando você põe a usina em condição real dentro de um hospital A condição deixa de ser ideal E essa eficácia, a gente fala O vocabulário mais adequado seria a efetividade tecnológica E essa efetividade vai depender da capacidade do hospital De criar esses processos, agregar esses processos Que vão te dar toda a segurança no uso da usina Então é importante conhecer o que as leis Nós temos leis e normas Que devem ser seguidas Para garantir a qualidade Eu citei algumas aqui Por exemplo, RDC-02 Você vai ter que ter um plano de gerenciamento da usina De 2010 Você tem a resolução 1355 de 92 do Conselho Federal de Medicina Vai ter que atender Como por exemplo, identificação Como por exemplo, fornecimento de oxímetro para o anestesiologista Identificação da rede como O293 Para que todo mundo saiba que aquele oxigênio não é Da pureza, vamos dizer Da pureza normalizada para o oxigênio vendido como medicinal Nós temos uma NBR A13587 Que fala desses concentradores Todos os cuidados de instalação, manutenção Além disso, você tem na RDC-50 Vários pontos onde os concentradores Ou as usinas são utilizadas São, vamos dizer assim, normalizados Ou regulamentados a aplicação dela dentro do hospital Ok? As tecnologias são iguais Dificilmente você tem vários fabricantes da usina Do módulo concentrador de oxigênio Fora o módulo do concentrador Você tem produção de ar, tratamento de qualidade de ar E depois da usina Toda a questão de manejar a pressão Vazão, produção da usina Para atender o seu hospital Então, é o que eu disse As tecnologias são realmente eficazes Então, o que você tem que fazer? Comparar entre os fornecedores Potência de motor, vazão de usina Pós-venda, quando as coisas são muito iguais A diferença fica no pós-venda Eu não acredito que nenhuma empresa Que tenha proposta De atuar nessa área Fornecendo esse tipo de produto Primeiro, desconheça as normas e leis Que eu mencionei E não estejam capacitadas Para oferecer um atendimento O que eu sinto muita falta, na verdade É a falta de capacidade do hospital De gerenciar uma usina Da forma como ela deve ser gerenciada Não só em termos de produtividade Como qualidade e custo Porque o hospital vai passar a gerenciar Fortemente energia elétrica Se o hospital não tem gestão Boa de energia elétrica Porque hoje você tem vários preços Várias tarifas Para vários horários e várias cargas Então, adotar uma usina Já chega em fazer uma análise Do cálculo do custo correto Considerando o quilowatt e o quilowatt hora E os horários de produção dentro do hospital Qual é o custo do metro cúbico por hora Porque sabendo o custo do metro cúbico Produzido pela usina de oxigênio medicinal Você pode comparar em pé de igualdade Com o custo que hoje o hospital pratica No modelo de compra do oxigênio na forma líquida Só mais um detalhe Lembrar que a PSA requer uma reserva de 72 horas E que é um tanto difícil Atender essa reserva com cilindros Então, essa dependência A dependência do fornecimento do gás Pela indústria de gases Ela acaba não sendo rompida totalmente Então, é importante tomar essa decisão Levando em consideração todos esses aspectos Que estão citados nas leis e nas normas Que eu mencionei agora Então, é isso Espero que tenha ajudado Se você gostou, se inscreva no canal Ajuda a aumentar a relevância Do termo engenharia clínica na web E no mais Muito obrigado pelo seu tempo E no mais E no mais E no mais